Agora eu tive que parar aqui que eu deixei cair minhas luvas desde que nós paramos lá. E agora a gente também tem uma novidade para o canal, para o Insta. Olha ali! Nossa! Agora mudou o interlocutor aqui. Agora que eu vi o olho dela estava brilhando. Aqui, olha. Não é noite! E aí, galera? Bom dia! Buenas! Estamos saindo de viagem no último dia do ano para mostrar um lugar bem bacana para passar a virada nele. A gente vai passar a virada em cima de um morro. Onde é um lugar bem tranquilo, né? Por causa, principalmente, dessa aqui, olha. Ela não gosta de barulho, né? Ela não gosta de foguete, então aqui a gente não pode ficar. Obviamente. E ela quer sair. Ela está louca para viajar. Faz tempo, né? Faz bastante tempo. Mas é a partir do ano que vem e a gente vai ter várias viagens legais. Vamos! 2023, prometo! 2022 já foi muito bom. Foi. Mas 2023 vai ser ainda melhor. Então vamos nessa que está muito quente, né? É, está fritando aqui. Vamos andar, olha lá. E o nome enganou direitinho. Não tem sobra nenhuma aqui. Bem aqui do lado, aqui tem um fedor. Ela está tudo tampada aqui, não está nem pegando vinho. Quer fazer xixi? Agora tive que parar aqui que eu deixei cair minhas luvas desde que nós paramos lá. Fizemos uma parada para ajeitar as coisas, pegar as baterias do GoPro. Tinha uma aqui e uma outra lá embaixo. Agora temos que seguir. Tá claro. E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá no final, a Lini já está lá, já foi, para nós mostrar a vista para vocês. Deve ser muito massa, não chegamos a ver ainda, não paramos lá que só está servindo. Mas vamos lá, que tem uma novidade também. E agora estamos aqui na vista do morro e agora a gente também tem uma novidade para o canal, para o Insta. Vamos ver se vocês adivinham. Tudo pronto? Escutem. E vejam só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma outra novidade também, nós não vamos passar o Réveillon sozinhos, estamos chegando lá. Para quem já viu várias vezes aqui, são os viajantes aventureiros e mais uma família de nossos amigos ali. que é o meu pai também, né? Os viajantes aventureiros, meu pai e minha mãe. Mas ali está o Pierre, não é minha mãe. Agora que eles viram onde é que é o nosso camping. Sim, não tinha lugar nenhum, só vai ter lá embaixo. Começamos a varredura por cima, pela borda, fomendo. E ali, ó. E lá embaixo, bem lá embaixo tinha um lugar legal. Não vou descer aquilo ali. E aí está vindo mais gente, eu acho que nós vamos ter que sair aqui, já vai dar festa. Bom dia, nós somos donos da terra, podem sair. Boa tarde. Bom dia, já invadiram? Olha ali, olha ali. Tudo. Olha ali. Alguém já está aproveitando a piscina aqui. Sim. E agora vamos pegar a nossa pia, ó. Que é um... Isso aqui é na verdade para tomar banho, né mãe? Chuveiro. Nosso chuveiro, né? É um chuveiro de camping. O lado preto ele é para esquentar a água. Isso, é deixar no sol esquentar a água. Vamos fazer umas filmagens aéreas aí. E eu vou pegar essa água aí mesmo, não tenho o que fazer. É o único que tem. Vamos pegar. Quente? Está muito quente. Olha, ele estava tentando, meu pai estava tentando filmar com o drone de lá, mas as andorinhas estão muito gravas daqui. Olha aí, galera. Vou ando com o drone, mas vou ter que pausar ele, ó. Não sei se vai dar para ver na filmagem, mas está cheio. Se vier atrás do drone, desde lá de trás, e eu vou ter que pausar ele, porque antes está andando engrasante. Quase pegaram mesmo. Vê, loucura? Não. Olha, continuando assim que funciona essa aqui. Nossa torneira está pronta. Ah, agora eu consegui abrir. Está pronta. A água do arroio, do açude, quer dizer. Tranquilo. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixei eles instalando todo o resto do camping lá para nós fazer a janta hoje. Tem as carnes tudo pronto, então instalaram a nossa iluminação lá de LED. Vai ser bem bonito hoje. E agora o sol logo está se pondo. Acho que vai dar para fazer umas imagens ou tentar fazer umas filmagens de drone, né? Porque foi difícil. É a primeira vez. Opa. É uma das primeiras vezes que eu estou voando com ele. Eu estou tentando pegar a prática ainda, tá? Mas eu vou conseguir. Eu ainda vou conseguir. Agora vamos até a outra ponta do camping ali que a Aline está fazendo umas filmagens lá. Vou aproveitar e vou mostrar o resto aqui, ó. Isso aqui é um pouquinho mais para cima. De lá que nós voamos com o drone e dali que dá para ver a ponte lá embaixo que é o camping da Alsaço. Aí vou mostrar o que tem aqui de vista aqui para cima e até lá. E lá é o nosso camping, ali embaixo. E chegamos numa outra ponta. Aquela é a que dá a vista mais ampla ali para o Belvedere. Mas toda essa parte aqui é a do dono lá embaixo. E aqui continua ali. Está lá na árvore, eu tirando foto. Ali tem umas aves bem bonitas. E infelizmente... Olha lá, dá para ver o rio, ó. Lá embaixo. Infelizmente daqui dá para ouvir bastante foguete. Até porque ali embaixo são os balneários, né? O rio é ali embaixo, não tem como exigir muito. Mas ainda assim é um lugar bem reservado, assim, bem retirado e eu acho que, acredito que é bem tranquilo. A não ser por isso. É bem tranquilo. Porque a princípio não vai vir ninguém, é só nós mesmos que vamos passar aqui. Porque não é tão conhecido ainda. Vamos aproveitar aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E agora vamos ver aqui perto do carro Não sei se vai dar pra ver Mas tem visita Na verdade Nossa, é uma visita deles Meu Deus, não dá pra ver nada Olha aí Ali ó Tá? Não? Meu Deus Ó, um boizinho Ó, o bezerinho Não tá pegando ainda Além de vacas, também temos porcos no campo Ó, agora mudou o interlocutor aqui Agora nós vamos mostrar o nosso assado de hoje O nosso assado e o nosso churrasqueiro Né churrasqueiro? Mas só isso E os pão de alho No mínimo vocês tem pão de alho Ó, isso aqui é um Pernil de ovelha, certo? Não Esse é o Pernil, né? Não trouxe E depois vai ter mais frango e outras carnes E os donos das câmeras estão aqui, ó Não tem pão de alho Acabou no mercado Mas tem frango que vai... Diz que acabou o pão de alho no mercado Vai, pior que era um dos últimos Ó, o que nós podemos fazer Nós temos bastante pão aqui Vamos botar pão ali em cima Provavelmente temos mais alguma coisa pra passar em cima Pode ser Ó, fechou Ó, sempre que tiver um churrasco me convidem, tá? O que é isso? Onde? Olha, eu tô focando bem em cima Olha, o que é isso? Uma coruja É uma coruja ali Uma baita de uma coruja Pega a tua câmera Meu Deus É uma pequenininha? Tu tem que vir aqui Tu tem que vir aqui Vem aqui Aqui, ó Agora que eu vi o olho dela tava brilhando Aqui, ó Pegar as imagens dela aqui um pouco mais perto Me dá a câmera Me dá a câmera Tem uma ave aqui O Christopher tá filmando Depois a gente vai colocar a imagem Tá chocando ali Tá cansadinho Acho que ela vai morrer Agora deu certo Ah, vocês são muitos E da onde vocês estão bebendo árvores? A área que nós escapamos da visão do inferno Amanhã eu vou fazer esse vídeo Me lembro As mais venenosas que existem Então leva ela lá pro meio do mapa Não, não é não É da grama Olha ali Nossa Olha que massa Olha ali, Fer Tá louco Fer, aqui? É que eu tô... Meu Deus Isso tudo são... Aham Aranhasinhas Deixa eu pegar... Ainda não é meia-noite, mas vamos começar. Qual é que essa rolha estava saindo? Que susto! Não sei se pegou isso. Quase foi na minha cabeça. Que bonito! É, tchim tchim tchim! Quem é o Ziquinho da mamãe? Vamos aproveitar para ver as estrelas um pouquinho nele. Sim. Foi ele. Ela está com um pouquinho de medo porque tem um pouquinho de foguete aqui. Ela está com medo aqui. Isso lembra o foguete já. Vamos iluminar ela porque agora... Que medo! É meia-noite! Feliz ano novo! Oh, assustou as vacas ali. Não é ainda! É sim! Olha aqui ó! Cadê o celular? Não, falta estourar aqui. Ainda não foi. Ai que medo! Agora é o ano novo! Chacoalhadinha! Quem vai tomar champanhe... Não! Não, não! Não chacoalhe! Vai fora! Vai passando a mão na ponta assim, sabe? Aqui ó! Passa a mão na ponta! Eita! Não! Foi lá! Lá embaixo! E eu acho que ela foi mesmo! Feliz ano novo! Feliz ano novo Jair! Obrigado! Tudo bom! Feliz ano novo! E muita saúde! Ah, tem pouco foguete que é imaginável! É ano novo! Tá, pega aí que eu não consigo ver nada! Feliz ano novo pessoal! Pega aqui! Vai cair, vai cair, vai cair! Feliz ano novo meu bem! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Dá pra ver um pouquinho na filmagem. Fazendo sinal de luz aí pra alguém lá embaixo. Ninguém vai conseguir ver nada, eu acho. Quer dizer, de lá de baixo dá pra ver. Claro! Não sei se eu... Não, isso aqui dá pra ver ou... Tempo depois! Foi på! Ah! O que é isso? o que está visitando? Bom dia, bom dia, com a cara dela, não vi ele, não, ainda não, o que você está... deixe ela parar, vai a nossa cozinha, Olha, , ela mijou em tudo ali. Mua! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! É que ele disse que você não tem que estar sorrindo. É muito bom dia! E esse aqui tem um sorriso natural. Não, é isso que eu estou ouvindo filmar. Ah, está louco. É a sexta e sétima tapioca. E ela não fica bem, a frigideira gruda. É, a frigideira é o problema, vocês viram? Vamos em casa. A casa dá certo, porque tem outra frigideira. Já tomamos café. Ovo mexido com linguiça, já foi? Já tomou café? Ainda não. Ela está pensando se vale a pena. Fala bom dia! Tome café? Não vai tomar café? E agora colocamos uma lona aqui. Olha! Eu acho que a gente tem um sorriso natural. É, né? Eu vou montar o café não sei. É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Ok. Estão quase prontos para partir, não é Fou? Fou está de boa, eu tenho que colocar a roupa, está muito quente Mas já tiramos tudo aqui, a moto está pronta, só que é fofa, não está muito afim de ir Está de boa, está de boa ainda, acho que eu e ela vamos ficar até amanhã Não? Então é isso aí, acabou, mais um acampamento Então valeu galera, até a próxima Valeu Acho E aí Quase Agora sim, estava atento E aí 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 E aí